Flávia Vila Nova. Quantos anos trabalhando no tênis de mesa? Em 2020, vai fazer 20 anos. Fez 20 anos, na verdade, né? Então, eu comecei como atleta no colégio. Jogava por lazer no colégio. Aí um técnico da equipe do colégio, ele me viu jogando e falou que eu tinha jeito de aprender tênis de mesa. Aí, a partir daí, eu entrei na equipe do colégio e comecei a competir. Ganhei bolsa e tal. E no ano seguinte, eu soube que ia ter um curso de arbitragem no Rio de Janeiro. Tem três grandes árbitras que eu considero assim como minhas musas inspiradoras na arbitragem. É Maricléia, Leonor e Musa. Eu me inspiro nelas. E a Leonor, assim, eu tenho um carinho muito especial porque hoje eu sou árbitra internacional por causa dela, porque ela apostou em mim. Essas três mulheres que eu tenho como referência no tênis de mesa, não só nacional e mundial, elas me ensinaram muitas coisas. A me impor, me ensinaram que eu tenho sempre que buscar mais, aprender mais. As pessoas respeitam as mulheres árbitras? Como respeitam os homens, os homens? Não. Muitas vezes eu fui questionada, como eu sendo árbitra geral aqui, muitas vezes eu fui questionada quem era o árbitro geral. Árbitro. Quem é o árbitro geral da competição? Bom, então quando eu falava que era eu, uma mulher, as pessoas, né, você, sim, sou eu, eu sou árbitro geral da competição. Então se você quiser se reportar, pode se reportar a mim. Ah, eu acho que o meu sonho em tênis de mesa é participar de uma Olimpíada. Uma Olimpíada fora do Brasil, né? Árbitrei Rio 2016 e fui, trabalhei no controle de raquete. Jogos Olímpicos eu trabalhei no controle de raquete e Jogos Paralímpicos eu fui árbitra. E o meu sonho hoje, como árbitra, é talvez participar de uma Olimpíada como vai ter agora no Japão. Qual é a mensagem que você deixa? Para eles, para eles? Bom, o que eu posso dizer é que elas estudem, que elas acreditem nelas e que nós somos inferiores, que nós podemos ser tão ou mais que qualquer homem árbitro no Brasil, no mundo, onde quer que seja.